Pessoal, vamos falar sobre o caso do Cristiano Zanin. Ele foi hostilizado, é o termo que foi usado aqui lá no aeroporto de Brasília. Um rapaz falou alguns impropérios pra ele, coisa e tal. Ele não reagiu, ficou quieto, coisa e tal. Não teve nenhuma altercação física, foi só mesmo palavras ali. Só que isso levou agora a criação de um grupo pra responder a esse tipo de coisa. Vamos entender o que que tá acontecendo, qual que é o problema disso daí, né? Essa notícia foi sugerida por sommelier de miojo sabor picanha, o gordão barbudo no canto da tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já viu acontecendo ao longo de vários dias, e na verdade vários meses aí, né? Essa situação de que políticos da esquerda são hostilizados em lugares públicos, né? E eu acho que muitas vezes os políticos, eles têm todo o direito de ser hostilizados. A pessoa quando entra na vida política, ela tá se colocando exatamente como um ponto de discussão. Então, é perfeitamente válido para o cidadão, de forma geral, hostilizar políticos. A coisa não se transporta da mesma forma pra outras pessoas que estão ali. O advogado de um político, por exemplo, não necessariamente é culpado dos crimes daquele político. É uma visão muito errada que o pessoal tem de que, ah não, o advogado está defendendo um bandido. Olha só, essa é a função do advogado. Uma das funções do advogado é justamente defender os bandidos. Mesmo o pior bandido do mundo tem o direito a ter uma defesa técnica, a ter um advogado ali pra ver pelo menos se o cara é culpado, pelo menos de reduzir a pena, o que pode fazer pra melhorar a situação dele ali, né? Mas é um erro muito grande você dizer que, ah não, o cara cometeu um crime tão ruim que ele não merece nenhum advogado. Tomem cuidado com isso. Eu já falei pra vocês, a justiça brasileira é muito falha. Pode ser que um dia culpem vocês do pior crime do mundo e aí vocês vão querer um advogado pra defender vocês, porque é uma situação realmente complicada, né? Não é meramente o quão abjeto é o crime. É se realmente aquela pessoa é culpada daquele crime. Então, eu acho um erro você culpar o advogado do Lula pelos crimes do Lula. O Lula é um político terrível, corrupto, ladrão, safado, eu não sei como é que esse cara... Cara, eu sinto vontade de chorar quando eu lembro que esse cara foi eleito presidente do Brasil. É realmente uma coisa muito triste o país estar com esse tipo de gente no comando, né? Mas o Cristiano Zanin é o advogado do Lula. A função dele é defender o Lula, não tem alternativa, né? Então, eu não sei se isso é uma crítica válida, se essa crítica que eu acho plenamente válida pra políticos, se isso também é válido pra outras carreiras, pra outras pessoas. Então, eu entendo a revolta popular, eu faço parte dessa revolta popular, eu também estou revoltado com o Lula, mas eu sugiro ao pessoal que me segue que tome cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque lembra também que ele, como um advogado, um advogado bem-sucedido, que tem bastante dinheiro, ele pode tornar a sua vida um inferno, se ele quiser. A verdade é essa. Então, esse pessoal que fica aí muito macho aí, de não vou lá, vou encher o saco do cara e coisa e tal, depois pode tomar uma trolhada, que pode ser muito difícil você sair dela depois. E, de fato, a OAB está criando um grupo pra processar quem hostilizar advogados, ou seja, a pessoa que for hostilizada em aeroportos, ou em restaurantes, em coisas assim, o advogado, isso aqui é pra advogados especificamente, a OAB se encarregaria de processar essa pessoa. Agora, vamos a um ponto importante aqui. Qual seria o crime desse cidadão que permitiria que ele seja processado? Bem, vamos lá. Primeiro, na ética libertária. Na ética libertária, em tese, ele não ameaçou nada. Você pode dizer que teve uma hora que ele falou assim, eu tenho vontade de te dar um tapa. Isso é uma ameaça ou não? Não sei. Dependendo da forma como ele falou isso, pode ser entendido como uma ameaça. Mas, em princípio, não. Ele falou, chamou o cara de corrupto, bandido, safado, pior advogado. Nada disso é importante na ética libertária. Então, da ética libertária, ele não fez nada de errado. Eu julgo, talvez, ser deselegante a coisa, porque, como eu falei, o cara é advogado, a função dele é defender o Lula mesmo. Então, não tem nada de errado nisso daí. Ele não necessariamente é culpado dos crimes do Lula. Mas, enfim. Agora, na ética libertária é uma coisa, na legislação brasileira é outra. E, embora chamar ele de bandido, corrupto, safado, seja difícil enquadrar isso como calúnia, mas pode ser enquadrado como injúria, pode ser enquadrado como difamação, pode ser enquadrado como uso indevido da imagem, porque ele filmou também o Zanini, né? Então, assim, tem um monte de coisa que um advogado bem determinado poderia fazer para prejudicar você. E para para pensar. Seria realmente uma coisa complicada, né? Você vai estar lutando. É lógico que você vai ter como contratar advogados. O que mais tem aí é advogado que não gosta da OAB. Molinho achar um advogado para te defender. Mas, do outro lado, vai estar um grupo da OAB, que é um grupo que tem muito poder, que tem muita influência política. conhece muitos juízes, tá? E isso daí acaba fazendo muita diferença em um tribunal. Então, isso é uma coisa problemática, esse tipo de ataque ao Zanini, né? Enfim, lógico, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado. Não recomendo que você faça esse tipo de coisa. Pode dar problema. De novo, o ponto que eu traço aqui, o limite que eu coloco é esse. Político, o cara é candidato a alguma coisa, o cara é eleito a alguma coisa, ele se colocou no jogo político, ele tem o direito de receber, ele tem o dever de aceitar críticas da população. Ele é um político. Agora, saiu daí, a coisa já é mais complicada de você aceitar, né? A OAB fez um desagravo ao Zanini, porque, olha só, eu tô chamando de agressão aqui. Agressão não teve, né? Agressão física não teve. É que esse pessoal adora falar de agressão verbal, que, em tese, não existe, né? Mas, enfim, eles adoram usar esse termo. E daí, falaram aqui, foram vários advogados falando sobre isso, né? Eles estão querendo identificar quem foi a pessoa. Eu não sei se é fácil ou difícil identificar, né? Como tá no aeroporto, tem muitas câmeras e dá pra ver em que voo que a pessoa pegou. Então, acaba sendo relativamente fácil identificar isso. É possível que eles identifiquem quem foi que fez esses atos, né? Então, assim, eu tomaria cuidado com isso daí. Criticou político? Bem, é aquilo que eu falo, né? Eu acho que deveria ser normal isso, que deveria poder criticar político à vontade. Acho mesmo. Mas, mesmo assim, é preocupante. Dependendo da situação, dependendo do caso, você pode precisar tomar cuidado também. Mas político, eu acho que é uma coisa mais aceita isso daí. Agora, outras pessoas, outros cargos que não político, a coisa é pouco diferente. Tem que se tomar um pouco mais de cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. da R$ 1,99. Legenda Adriana Zanotto